O monitorado por tornozeleira eletrônica Rafael Duan, 19 anos de idade, foi preso pelo crime de tráfico de entorpecentes na avenida Mamoré, no bairro Escola de Polícia, região leste aqui de Porto Velho. Uma guarnição da polícia militar do 5º Batalhão estava em patrulhamento pela região quando se deparou com o jovem transitando em uma bicicleta em atitude suspeita. Os policiais fizeram a abordagem e o jovem tentou empreender fuga, porém acabou interceptado. Em suas vestes foram encontrados duas porções de maconha. Indagado sobre a droga, o suspeito disse que era para uso pessoal. Diante dos fatos, então, Rafael foi apresentado aqui na Central de Flagrantes. As imagens são de Osinaldo Alencar, John Silver, o plantão de polícia, o retrato da realidade, Serra Tox.